MÚSICA Aê, quem quiser encostar na batalha do H&M todo domingo, certo? Encosta lá no terminal do Helena Maria, é isso mesmo, aê Terminal do Helena Maria, tem batalha e eu vou falar O bagulho que domingo teve a ocorrer, porque independente ele não sabe improvisar Vai ter um monte pra falar, a ideia não vai ter rebater Sabe por que eu vou falar pra tu, independente que nessa batalha você não é o disco Ele foi batalhar, achou que tava abalando Chegou na final com o bimbo de doze, carregando Aê, aê Vai tomar no cu, gordo arrombado Pra mim você é um retardado, quer aparecer? Tá osso, coloca a velazinha no pescoço Mas o rebão é retardado, colocou a velazinha no lugar errado Aê Precisa atenção, eu te bato no sapato na boa hipnotização Colocou a velazinha no lugar errado Mandaram essa rima e por ele foi duplicado Então o melhor para a sua rima é tutti frutti Na quebrada você é a putinha do hortifrutti Aê Hortifrutti é o caralho, vai se foder Que é o MC Frutinha, tá quebrada, é você Aê Sem patifaria e sem comentário Só para de roubar as padaria Papo padaria é o papo reto Nem quero envolver no assunto que lá na quebra você pegou trabeco Não perde a linha Não perde a linha Não perde a mão Foi só no apuritismo Aê Piscora, 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 piscora Cala sua boca, só rima é cafona Você que tava de carro e arrastou a traisona Aê Aê Você não vale nada Recebeu a chupetinha dos trabeco da quebrada Não acabou, tudo bem, a verdade não some Falei que pegou trabeco, ele já lembra até o nome Aê Isso foi verdade, você pegou essa linha e assumiu toda a responsabilidade Calma Aê Calma Aê, meu parço, um dia sem tomba Ele que é o esquisitão que pega a mina com tromba Aê Na moral, gosta da mina do baralho, aquela famosa dama de pau Aê Ai, meu Deus do céu Vamos lá, escolhe um só e grita com muita força Para o Parasima do Rafão Aê Muita tranca Aê Aê 1 a 0 Refel Aê O bendito que tá desligando essa energia aí, velho Puta que pariu, hein Vamos lá Recomeça, porra Aê 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 Falando de Traveco, caiu no B.O. Aê Falando de Traveco, caiu no B.O. Pegou o Traveco e falou, quem tem o peito maior? Aê Aê Sua puta, pega o Traveco e fica fazendo disputa Pior que eu falo, não é eficaz, ele pegou o Traveco viadinho e falou, quem cheira mais? Aê Aê Você não é sujeito homem, bora com o Traveco e ele te sustenta e cê não passa mais fome, aê Aê Sua rima é perreca, o Traveco que lava suas cuecas Aê 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 Você dá bacilo, pega o Traveco pra ficar fazendo disputa de manilo, ué! Cê é um pipoca, e o Traveco explode no seu papipoca! Olha só, não tem essência, falando da quebrada toda sua experiência Aí é complicado, ele não desenrola, chama o Traveco pra jogar um futebol e bater bola Terceiro! 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 Aí, cês gostam de terceiro round, né mano? Puta que pariu! Família, vamo dar um pouquinho assunto, vamo dar um pouquinho assunto, mano! De verdade! Exclamou? Então é verdade? Meu Deus! Quem começa? Quem começa? Muita treta começa! Geral com a mão pra cima, valeu! Terceiro round, todo mundo vai ficar energizado! Jesus! Fala comigo! Vem com nós, porra! Ordem! Ou! 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 Falou de traveco e de prostituição Ele tem a língua, dá uma disposição Ah, você é um viadinho Você gosta de chupar pedido De novo nesse papo aqui, nesse momento Viu que é culpado ainda, quer demonstrar argumento? Aê, melhor parar você se foda aqui no junto Porque não adianta você mudar de assunto Você é sem proposta, falando de traveco Coisa que o reféu adora, aê Você gosta de boiolagem, viado Não curto essas boiolagens Para de se forçar, então pode pá De tanto explicar, ficou nervoso e tá, gaguejar Então, fala uns bagulho construtivo Isso daí todo mundo sabe que você gosta disso ao vivo Vai se poder Aê, meu parça, não vem querer, pá Falando de traveco Traveco viu seu fudico e queria lá dentro intercalar Não para de falar desse bagulho Falou tanto que parece que a Taizona deu orgulho Aê, melhor falar um bagulho diferente no momento Daqui a pouco perde casamento Aê Vai, 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 vai na rima, vai na rima Aê Por favor, reféu, para de falar de patifaria Você mora com o viado e vai com ele todo dia pra academia Tentar emagrecer Sem limite Tá pegando o viado que nós pites Eu olhei pra ele no improvisado Moita, por que se anda com aquele cara bombado? Ele vai na academia e fala que eu ensino O que você faz lá é uma biqueira Subindo, subindo Barulho para cima do Noita Trata Revolve É isso, Rafael Mano, essa batalha inteira foi Família, vamos aqui, olha aqui Família, desculpa a gente por essa batalha meia boca A próxima a gente vai te fazer melhor De boca cheia Aí, ó, falei aquela verdade aí, ó